Abertura 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 Hoje aqui tá tudo imunizado Tira essa zica do seu corpo inteiro Lepiceiro, Lepiceiro, Lepiceiro Saúde bom, 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 bom Se muda pra saque Lepiceiro, Lepiceiro, Lepiceiro Essa linda é isso, aconilha Mas primeiro Uma dose, um oito e oito Você quebra e você desce Depois só vai no Brasil Aquece na segunda pra terceira Primeiro Uma dose, um oito e oito Você quebra e você desce Aquece na segunda pra terceira Tira essa zica do seu corpo inteiro Hoje aqui tá tudo imunizado Tira essa zica do seu corpo inteiro Lepiceiro, Lepiceiro, Lepiceiro Saúde bom, 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 bom Se não é pra saque Lepiceiro, Lepiceiro, Lepiceiro Lepiceiro, Lepiceiro Coxa linda, olhastão, gente, olhastão Tem o astral Vai cima ou um astral Para cima Pra cima, pra cima Prata cima O nher um viola Pra cima Um no astral Vai cima Um astral Prata cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Então aqui tá tudo imunizado Tira essa zica do seu corpo inteiro Lepiceiro Lepiceiro, Lepiceiro 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 Saúde bom, 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 bom Lepiceiro, Lepiceiro Lepiceiro Pessoas Lepiceiro, Lepiceiro Lepiceiro, Lepiceiro Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto